CAPRICÓRNIO CAPRICÓRNIO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia de todos. Não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas. Isso funciona. Seu ponto de vista é a fonte. Humor. O destino está lhe oferecendo oportunidades que inegavelmente lhe darão sucesso. Mantenha os olhos abertos e não fique na defensiva. Amor. Este dia será marcado por um acontecimento importante. Seu parceiro vai mostrar evidências de passar do superficial e ficar mais perto de você. Mesmo que isso lhe surpreenda, mostre sua gratidão a ele. Dinheiro. Você vai ter problemas para se concentrar em suas contas. Você precisa parar para pensar antes de prosseguir. Trabalho. As portas se abrirão se você se esforçar para encontrar novos contatos. Você precisa pensar mais em si mesmo. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.